Oi turma, tudo certinho? Eu quero trazer um comunicado urgente a todos os beneficiários do programa Bolsa Família a respeito do CPF estando regular ou irregular, você precisa ter ainda assim muita atenção. Muita gente olhou na Receita Federal, no site, e lá está regular e entra na zona de conforto. Você precisa ter bastante atenção. Também quero chamar a atenção dos BPCs. Você que é beneficiário do BPC também precisa ter esse cuidado e essa atenção. Acredito que muita gente ainda não entendeu a respeito do CPF, de toda a fiscalização e o cruzamento de dados. Cruzamento de dados, esse que pode aí trazer um conflito de informações e ter posteriormente o benefício até mesmo cancelado. A gente já teve notícias, vocês podem olhar aí também nos portais, existem cidades pequenas que já perderam 115 famílias do programa Bolsa Família. Já foram retirados do programa e assim alguns com bloqueio e outros com cancelamento a depender da situação. Olha só, você abriu aí o portal, é importante, não deixe de olhar. Você precisa sim olhar, se atentar no portal da Receita Federal, vai no site, coloque seu CPF, seus dados. Se tiver regular, bom, é um passo, mas ainda assim precisa ter muito cuidado. Muita gente olha, está lá regular e fala, não tem problema nenhum, eu não preciso me esquentar. Claro, você não precisa se esquentar, mas ter muita atenção nesse momento, tá? Também eu quero aqui chamar a atenção para vocês que estão tentando fazer o acesso do aplicativo, antes de entrar nesse mérito do CPF, trazendo o alerta, o comunicado, com respeito às manutenções de implantação. Está tendo manutenção do sistema e manutenção essa que vai ocorrer até o dia 1º e no dia 2º começa a valer o ProCard. O ProCard, ele vai favorecer muitos beneficiários. Bom, pode trazer alguns probleminhas para alguns, mas na maioria dos beneficiários, principalmente aí nesse caso, é quem é bloqueado, cancelado e quem está na fila de espera também com as visitas. Mas, essa informação de agora, eu quero trazer, gente, para todos os beneficiários. Por favor, pelo amor de Deus, não pule esse vídeo. Você precisa ter atenção e compartilhe ao máximo com outras pessoas para que elas tenham atenção. Não conseguir acessar o aplicativo não significa que você está fora do programa Bolsa Família. Então, é o problema já que explicamos para você da implantação. Mas, com respeito ao CPF. Então, já teve algumas pessoas que vieram falar com a gente, Poxa, Silvas, o benefício não está conseguindo fazer acesso no aplicativo. Será que foi suspenso devido ao cruzamento de informações do CPF? Olha só, o sistema agora, ele pega em um ponto e em outro ponto e cruza as informações. Por exemplo, ali na Receita Federal, está o nome... Bom, vou falar aqui. O nome da pessoa que veio aqui no canal é Cleusa. E, lá no Bolsa Família, botaram Creusa. Então, teve apenas uma letra. Ah, o que é uma letra? Nada demais. Então, essa escrita, ela está desesperada e com medo. E a gente orientou ela, entrei em contato com a Receita Federal para poder fazer a correção. E, aí, o que acontece, né? Então, cruzamento de informação. No caso dela, mudou uma letra. Mas, na Receita Federal está uma letra e aqui está outra. Então, não é a mesma pessoa para o sistema. E quem faz isso não é uma pessoa que fica no computador mexendo, tá? Então, quem fica ali naquele momento é a máquina. De forma automática. É igual a renda, né? A renda passou um centavo e, aí, ele acaba tendo bloqueio. Então, não tem como uma pessoa ir ali e corrigir rapidamente para liberar. E, automaticamente, tem o benefício bloqueado. Bom, tem outros fatos também, outros motivos que podem levar a ter o cruzamento de informação e o bloqueio do benefício ou até mesmo o cancelamento. Porque, no momento que você olha lá, está regular. Está tudo ok na Receita. Mas, no cruzamento dos dados, algumas informações de uns dados e de outros estão em conflito e acabam aí trazendo o bloqueio. Vamos dar outro exemplo aqui, tá? De repente, você casou. Você casou com a pessoa e, lá, você alterou o seu nome. Mas, você não fez a mudança ali na Receita Federal ou não fez no Cadastro Único. E, aí, em um lugar está um nome, em outro lugar está outro nome. Um lugar está como um Estado Civil solteiro e, no outro, está como casado. E, agora, o que é que eu faço? Bom, aí você precisa, urgentemente, porque lá no Cadastro da Receita Federal vai estar tudo ok. Não vai ter problema nenhum com você. Mas, o cruzamento de dados e de informação é que vai ter o conflito. Então, você precisa, urgentemente, corrigir isso. Como eu corrijo? Você pode acessar o portal, o site da Receita Federal e, em outros casos, não conseguindo. Aí, você vai ter que se dirigir até a Caixa Econômica Federal para fazer essa correção. Caso de irregular, aí você consegue fazer de casa. Mas, não estando regular, você fala assim, mas está tudo ok com meus dados. Está tudo ok. Porém, só o nome que está trocado. Só o Estado Civil. Mas, eu já expliquei no Cadastro Único. Mas, se na hora de pegar suas informações, Silvas Tutores e a que só tiver Silvas, na hora que cruza, ele vai ver algum erro e é um motivo. Já é um motivo para poder colocar de molho no bloqueio. Se for bloqueio. Mas, se for a questão do unipessoal, lá mostra que você é solteiro. E, aqui, mostra que é casado. Aí, tem o cancelamento. Então, gente, por favor, tenham bastante atenção. Corra o quanto antes e observe esses fatos. A gente recebeu agora a nossa amiga aí, comentando. Entramos em contato com a Receita Federal através da Central. Você também pode fazer isso. E a informação é essa. Cruzou a informação, deu divergência no nome, nos dados. Então, vai ter o benefício bloqueado e, possivelmente, cancelado. Está bem, turma? Caso não dê para fazer, porque, para você retificar, você precisa ir na Agência da Caixa Econômica Federal. Então, eu espero ter te ajudado. Se você tiver dúvida ainda assim, por gentileza, deixe abaixo, que será muito bem-vindo a sua dúvida para a gente esclarecer. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele, no nome de Jesus. E valeu.